...provados no concurso público da PM, estão nesse momento fazendo um protesto em frente ao centro administrativo, mas por que, Karina? Oi, Polito. Pois é, situação complicada, olha só. Cerca de 500 pessoas foram chamadas neste concurso da Polícia Militar feita pelo governo do Estado e acontece que agora eles teriam que realizar um curso para, claro, depois assumir esse posto de policial militar. Acontece que muita gente veio de outros lugares do Estado para realizar esse curso aqui na capital, largou seus trabalhos e aí agora o governo do Estado informou que não tem prazo para quando este curso vai acontecer. Então todas essas pessoas estão aqui protestando em frente ao centro administrativo por conta dessa situação. Eu vou conversar aqui com a Thais Antunes, que ela veio de Chapecó, veio com o marido, veio com a filhinha de 10 meses, largou o negócio que tinha lá e tudo, para fazer isso, para vir para cá, para se dedicar a esse curso que vocês iriam fazer e agora estão nessa situação. Thais, explica para a gente. Boa tarde. Boa tarde. É exatamente isso, então. Aqui são cerca de 80 pessoas, mas somos 500 pessoas no total chamadas para iniciar o curso dia 2 do 12, que era a previsão, tanto que eles divulgaram para nós até a lista do enxoval para ser comprada e nós viemos uma semana antes para receber a notícia no dia 29 do 11, que o curso não iniciaria na data prevista até então, que seria dia 2 do 12. E todo mundo já estava com o aluguel contratado aqui, porque não teria tempo hábil se nós esperássemos para vir em um final de semana. Então a maioria do pessoal que seria chamado veio e largou os empregos, porque o edital, o edital que solicitou os documentos para inclusão no curso, obrigou os candidatos a apresentarem abaixo na carteira e o pedido de desoneração para quem era concursado, para quem já servia em concurso público. Então isso para nós foi o pior, porque a gente agora está desempregado, sem nenhuma fonte de renda, em Floripa, que é uma cidade com custo de vida alto, e sem nenhuma data de uma nova previsão. Então a gente quer uma resposta, o que mais a gente está preconizando aqui é uma resposta concreta de quando, que pelo menos assim a gente consegue se programar, fazer alguma coisa para ter uma renda até ser efetivamente chamado. Porque só saímos dos nossos empregos porque foi uma exigência, só por isso, senão nós não teríamos saído. Obrigada pelas informações. E é isso, o pessoal vai ficar protestando aqui, justamente para tentar conseguir uma resposta. A gente foi atrás do governo do estado hoje pela manhã, principalmente da polícia militar de Santa Catarina, para saber o que tinha acontecido com relação a isso. Eles nos enviaram uma nota dizendo que os trâmites do concurso continuam e que é isso, não tem prazo ainda para esse curso acontecer. E a Thais até me explicava recentemente que eles já tiveram gastos bastante significativos, principalmente com a compra de equipamentos e roupas. É um custo aí em média de dois mil reais que eles precisaram desembolsar para poder iniciar esse curso. Curso agora que não tem previsão para acontecer, Polito. Obrigado, Karina. Imagina, né? Que loucura. As famílias se mudam, todo mundo se organiza, se prepara, movimenta, filho, tudo mais. Pede exoneração, né? Isso porque está lá no edital. Quando chega para assumir o cargo, a coisa não acontece. Obrigado, Karina Coppi. Senhor governador, vai muito além do bom senso. É responsabilidade. 500 famílias nessa história. Não é ioiô, não. Fica jogando para cima e para baixo. Minha nossa. Tomara que a questão seja resolvida o quanto antes. Ainda mais sendo para a segurança pública.